Vasco da Gama denunciou o Flamengo no governo do Rio de Janeiro pedindo investigações pela falta de pagamento do FGTS. Pois é, se liga só. O jornalista Lucas Pedrosa, que é um cara muito informado sobre o Vasco, trouxe exclusivamente esse trecho de um documento do Vasco com a WTor. E esse documento foi direcionado ao governo do estado do Rio de Janeiro, informando que o Flamengo não estava pagando devidamente o FGTS e por isso o governo deveria investigar. Mas por que o Vasco está se metendo nisso? Como vocês sabem, está rolando um processo muito conturbado de licitação aqui para ver quem será o administrador do Maracanã. De um lado a gente tem ali a proposta do Flamengo Fluminense, do outro lado a gente tem concorrendo uma proposta do Vasco com a da WTor. E segundo ali o edital, para você poder participar da licitação do Maracanã, você tem que estar em dia com seus pagamentos. Então, em tese, o Flamengo, atrasando o pagamento de FGTS, ele está cometendo uma irregularidade que o impede de participar do edital do Maracanã. Por isso, tanto o Vasco quanto a WTor se juntaram nessa nota para poder pedir que o governo do estado, que é quem organiza essa licitação, possa investigar essa questão. Depois que o Lucas Pedrosa fez a publicação desse documento, o Veneca Zagrande apurou do lado do Flamengo o que estava acontecendo. Segundo ele, o Flamengo admite que teve um problema, mas um problema pontual que já foi resolvido. E, inclusive, hoje mesmo o Flamengo fez o pagamento ali do FGTS, dos seus funcionários. Agora, por que o Flamengo, que é um clube que fatura bilhão por ano, atrasou o FGTS? Eu acho que agora faz parte do trabalho do governador do Rio de Janeiro, através da solicitação do Vasco e da WTor, ver ali o que estava acontecendo para que a gente possa ter uma licitação o mais transparente possível, que é o que a gente não teve até agora, para falar a verdade. O que você acha sobre essa situação? Deixa aqui nos comentários e já me segue, eu faço vídeos de futebol todos os dias e são aqui mesmo nesse perfil.